Estou comendo uma rosinha feijada, menina vaca. Fala, moleques e bonecas! Beleza? Virginia aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais uma trollagem. Então, gente, tô trazendo trollagem, tô falando alto, assim, porque o Pedro Afonso ainda não está na casa. Cheguei antes dele pra fazer uma trollagem muito massa. Eu vou ficar 24 horas me jogando em cima dele, tipo, a gente vai estar sentado, eu vou, ah, não sei o quê. Aí vai estar, tipo, sei lá, indo gravar, ah, não sei o quê, tipo, me jogar nele, assim, fazer gracinha. E vamos ver se ele vai, tipo, perceber, né, porque é meio estranho, mano, do nada eu começar a me jogar nele, sendo que a gente nem fica assim, sendo que eu nem fico me jogando e essas coisas. Eu acho que ele vai ficar, tipo, véi, dá um varão um pouquinho e tal. É chato, chega uma hora porque é chato, quer dizer desconfortável, entendeu? Então vou fazer pra deixar ele desconfortável mesmo. Vou fazer quando ele estiver sozinho, quando tiver mais gente em volta. Enfim, vou fazer 24 horas, 24 horas fazendo isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa muito like, sim, mil likes pra eu continuar trazendo trollagens desse tipo aqui no canal, que eu sei que vocês gostam bastante. Deixa muito like pra eu continuar trazendo. Fechou? Se inscreve no canal pra eu arrumar 28 milhões, então vai, se inscreve, compartilha o canal com todo mundo, coloca a hashtag aí, se inscreva no Rezende, que tá bombando, tá aparecendo, ó, em todos os vídeos a divulgação que vocês estão fazendo. Então vai, divulga muito, ativa o sininho, vídeo, sai vídeo todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito e segue o Pedro no Instagram, arroba Rezende. Tá rumo a 10 milhões lá, então vai lá seguir ele e comenta aqui também ideias de vídeo, ideias de trollagem pra eu trazer aqui pro canal, tá bom? Agora eu vou esperar ele chegar e aí é isso. Eu não sei como é que eu vou fazer com a câmera ainda, vou pensar em como eu vou fazer, se eu vou posicionar em algum lugar, ou enfim, se vai ser câmera móvel, não sei ainda. Vamos ver o que vai acontecer, né gente? Porque eu não faço a mínima ideia do que possa acontecer quando ele chegar, tá? Mas é isso, vocês já estão avisados aí que vai rolar uma trollagem 24 horas aqui pra vocês, fechou? Agora é só esperar ele chegar. Galera, eu posicionei a câmera aqui no quarto porque sempre quando eu peço cheio do primeiro lugar que ele vem aqui, então eu vou deixar aqui que eu acho que ele não vai desconfiar de nada e assim que ele entrar, eu vou sair do quarto das meninas e entrar aqui também e me jogar nele. Vamos ver qual vai ser a reação agora nesse primeiro momento. Fechou. Oi, 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 oi A gente vai gravar agora? A gente vai gravar agora? Daqui a pouco. Tá. O pessoal chegou? O que? O pessoal ainda não chegou. O pessoal ainda não chegou? Não sei. Estou aqui no quarto. Ficou lá embaixo e não tem ninguém? Ficou lá embaixo e não tem ninguém? Estão chegando não. Estou aqui no quarto. Gente, tá o Pedro, a Laís e o João na sala. Eu vou lá e vou começar a elogiar ele muito e tal. E aí vamos jogar em cima dele. Nossa, eu estou até com um pouco de vergonha de fazer isso. Nossa, muita vergonha. Mas enfim, tudo por vocês. Então já deixa o like aí quem ainda não deixou. E é isso. Eu vou começar a elogiar ele e tal. E vou aproveitar o fato de estar frio. Nossa, porque essa eu vou deixar pra outra parte do dia. Vou falar que vou estar frio e quero esquentar e tal. Enfim, agora eu vou elogiar. É como se fosse um gibi, tá ligado? Tá bonito com essa casa, hein? Nossa, eu tô com medo. É tipo um gibi, mas ele estoura. Eu só falei que tá bonito com essa casa. É, então. É tipo, mas vai estoura tipo um gibi. O cabelo é penteado. Meu Deus do céu. O que foi, velho? O cabelinho é penteado, não? Nossa senhora, velho. Usa perfume. Nossa, acho que tá sentindo errado. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Tá, tá perto, tá bom, já. Eu nem vou ser perfume. Olha, a cor perfeita para a gente. Azul é a cor para a gente. Miga, você tá de azul. E você também. Olha, deixa eu ver. Azul é a cor perfeita para as arianas e deve ser usada ao seu favor. Essa cor é tão vibrante, é capaz de representar muito bem a energia ariana agitada. O tanto que possível e também forte, já que é uma cor que não passa despercebida. E nenhuma forma de uso possível. O azul pode ajudar as arianas a conectarem-se. O quê? O ouro azul, conectarem-se com mais sociedade e energia primordial do signo de Ares. Entendi. Nós dois estamos de azul, velho. Trote. Nossa senhora. Sofrinho. Ficando. Porque ninguém falou nada. Só você que tá aí falando. Só você. A Virginia sempre foi carinhosa, né? É. Não posso nem mais falar que a minha cor do dia é azul. Gente, o Pedro tá almoçando na cozinha. E aí eu vou entrar por aqui. O câmera vai vir por aqui. Pra ele não vincular com a mesma passagem e nem descobrir nada. E aí eu vou chegar atrás dele e aproveitar que ele tá sozinho. E vou abraçar ele, tipo... Ai, mano, eu tô com muito vergonha de gravar esse vídeo, mas enfim. Eu vou abraçar ele e perguntar o que ele tá almoçando. Tá, 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 tá. Essas coisas. Então vai por aqui que eu vou por aqui. O que você quer? Olha, olha. O que você quer? Ué, eu tô te abraçando, né? Eu tô falando. Olha. Olha. Escuta. Por que você acima? Eu ia. Você como? Como você como? Você acha que tá normal? Não, não, não. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu quero que você já vá para o ginásio. Nossa, irmã. Você vai ser alguma coisa? Tô, não tem medo. Pode ser. Você vai ser alguma coisa? Eu tô sem dinheiro. Ah, você vai ser alguma coisa? Não. Não tem alguma coisa? Não tem alguma coisa? Não aconteceu nada. Vem. Então o que você tá assim? Assim como? É, você fica braçando, fazendo uma coisa que você não faz. Por que eu não faço? Não sei, porque a gente tá terminado. Tá bom, então, o seu tempo a gente braça mais, não? Hum, eu vou perguntar por que você tá fazendo isso. O que eu quero? Porque eu não faço nada. Hum. E aí, eu vou perguntar por que você tá fazendo isso. E aí, eu vou perguntar por que você tá fazendo isso. Eu vou perguntar por que você tá fazendo isso. E aí, eu vou perguntar. Ah, cara. Nossa, vai ficar aqui demais. Vamos lá, então, gente Olha lá 3, 2 e... Grava Desculpa, fiz amor Vai lá, deixa eu voltar aqui E vai Olha moleques e bonecas, beleza Resendível aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais uma trolagem Hambúrguer Hambúrguer O que você tá falando? Fiquei 24 horas me jogando Em cima de você, você não percebeu? Nossa senhora Ah, gente, para com a trolagem boa pra caramba Agora que eu entendi Você tava toda pipi É, manda a calça bonita, cabelo penteado Mas acabou a trolagem e ela continua Não é, ainda tá gravando Entendi A cor, a cor, a hora que ela falou a cor Dá, Liana Eu até... Não, eu até peguei e falei, mano, que ela tá falando Tá escrito vermelho no negócio É, eu retorci tudo pro azul Nossa senhora Eu quis ela cantar e você não percebeu Nossa senhora Cantadaça É, cantadaça do azul Bom, galera, enfim Virgínia fez essa trolagem, então Vocês sabiam disso ou vocês também conhecem isso? Não, nem sabia Só eu e o câmera Eu só entendi Ela acabou de fazer porque, senhora Eu só presenciei a cena que tava o João O João e eu na sala e ela tava Falando a cor Eu tô presenciando agora É, eu tava achando estranho o que tava acontecendo Ih, não parei E tipo... Meu preto tá gostando Eu tava achando estranho porque, tipo assim... Meu Deus, Virgínia É... O que eu tava achando estranho é que, tipo assim, toda hora ela chegava Ai, abraçando e não sei o que, não sei o que e tal E aí é isso, né Foi uma trolagem boa Ah, agora você tá vendo que tá filmando, você deixa, né Ficou o dia inteiro cortando Não, mas... Como que é? Você não acha estranho? Não Quando você tá terminando, a pessoa fica abraçando? Não É um pouco estranho, né Bom, mas é isso Tá, fui trollado Só que é aquilo, velho É aquilo Vai trolar, vai ser trollado É fato isso Tudo que vai, volta Ultimamente, quem tá mandando melhor na trolagem sou eu Sou o Jô Que dó Aperta o botão da dó aí, João Bom, galera, é isso, tá Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like 100 mil likes é a meta Arrebenta aí de joinha Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito Esses são os horários, lembra de seguir a gente aqui, ó Segue lá Segue, 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 segue E é isso, agora eu vou gravar o vídeo O vídeo Que eu ia gravar já, tá Então, é isso Beijo pra vocês, valeu, falou e Tchau Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir Só vídeo massa, só vídeo top E clica que é nóis Vai lá Tchau